Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje você vai conferir possível data de lançamento da nova versão do Windows 11, a Samvale 2, 22H2. Já tem uma possível data. E você também vai conferir no vídeo de hoje a grande super atualização que saiu aí para o Windows 11, hein? Corrigiu muita coisa, trouxe novidade e você vai conferir tudo nesse vídeo aqui. Então fica ligado aí comigo até o final do vídeo. E para você que não quer perder essa oportunidade, é por tempo limitado essa promoção, pessoal. A Caspersky aí em parceria com a Nuvem está oferecendo para você aí um voucher de R$10 para você comprar qualquer jogo na loja deles. E vale lembrar que pelo meu link você já consegue 50% no antivírus mais top da Caspersky, que é o Caspersky Total Security. Você consegue 50%, caindo o valor aí para R$64,95. E em cima desse R$64,95, na hora da compra você utiliza o cupom BPV, tudo maiúsculo, e você ganha mais 30%. Sai muito barato, sai por R$40 e pouco. Então não perca a oportunidade, link aí na descrição. E lembrando que o Caspersky Total Security, ele vem com o Password Manage para você usar, que é um gerenciador de senhas que vai te ajudar aí bastante na questão para você guardar suas senhas com segurança aí no seu computador. Então não perca a oportunidade, link na descrição. Bom pessoal, começando aí pela possível data de lançamento da nova versão do Windows 11, a Microsoft sugere aí essa data de lançamento do Windows 11 22H2, e confirma o RTM. Bom, na matéria eu vou deixar, como sempre na descrição, tudo que a gente falar aqui vai estar na descrição para você ver. Diz que a Microsoft acidentalmente ou intencionalmente, vai se saber, revelou essas informações em sua nova orientação publicada. Então, mais ou menos entre setembro e outubro deve estar chegando para a gente essa nova versão, que vai trazer muita coisa nova. Tem pessoas que já estão utilizando já essa versão, testando, e o pessoal está falando que está muito boa. Até porque praticamente ela está finalizada já. Então pessoal, setembro ou outubro vai estar chegando, você vai acompanhar aqui no canal BPV. Então fica ligado aí. Mas vamos falar então sobre a grande, a super atualização que saiu aí no Windows 11. É uma atualização opcional, o que quer dizer isso? Ela é atualização de visualização. Você, para instalar ela, você vai ter que ir lá no Windows Update, você vai encontrar ela lá, e lá você vai ter que clicar em baixar e instalar. Junto com ela, vem uma atualização também de Net Framework, que essa vai fazer automaticamente. Mas essa acumulativa, você tem que clicar para baixar e instalar. Você tem que autorizar a instalação dela. Deve fazer? Deve fazer. Trouxe muitas correções, inúmeras. Eu vou mostrar para você aí. E também trouxe alguns novos recursos, até bem interessantes. Já é uma preparação, né? Uma preparação para a nova versão que vai estar chegando em setembro ou outubro, que é justamente a São Vale 2. Mas vamos ver então, pessoal, com detalhes aí, aquilo que trouxe de novidade. Eu também vou mostrar para você como você faz para estar atualizando. Então vamos lá, taca aí na tela. Bom, para começar as informações, a KB é a KB501.4019, que é a mais recente atualização do Windows 11, e que muda a build aí do sistema. A build agora, ela passa a ter numeração 22.708. É a build mais nova, mais recente. Então diz aqui o seguinte, a última atualização opcional do Windows 11 aparentemente habilita um recurso bem legal chamado Spotlight. Para quem não conhece, o Spotlight é um recurso do Windows 8 e permite alterar automaticamente o papel de parede da tela de bloqueio. E como que funciona isso, Leonardo? Eles explicam aqui, ó. O Spotlight baixa fundos de alta qualidade fornecidos pelo Bing e a Microsoft está trazendo o mesmo recurso para a área de trabalho, com o Spotlight, no caso, para desktop. Você pode mantê-lo atualizado com belos papéis de parede. Então, para você que não sabe, é mais ou menos assim. Esse recurso, ele permite que você, ao habilitar ele, o próprio Windows, ele vai baixando da internet, lá do negócio da Microsoft, lá pelo Bing, vai baixando aí imagens, fundos de alta qualidade, bonitos aí, tudo mais. E ele mesmo vai trocando automaticamente aí no teu computador. Então está sempre renovando os papéis de parede. É bem bacana, tá? É bem bacana, eu gostei desse novo recurso. Olha o que ele diz aqui, ó. Considerando que praticamente todo mundo prefere um bom papel de parede na área de trabalho, faz sentido permitir que os usuários tenham o Windows Spotlight na área de trabalho também, né? Obviamente, não só na tela de bloqueio, mas também na área de trabalho que vai ser mais utilizável. Por algum motivo, a Microsoft nunca considerou adicionar o Spotlight à área de trabalho. E muitas pessoas usaram aplicativos ou scripts de terceiros para baixar planos de fundo de tela de bloqueio. Mas, né, a Microsoft finalmente ouviu os comentários e o Windows 11, no caso agora, né, a build mais recente, a 22.708, que é essa atualização que eu estou falando com vocês, permite isso para todos. Olha que maravilha, pessoal. Uma vez atualizado, você pode navegar até a guia Configurações, Personalização e selecionar Spotlight. Depois de selecionar o Windows Spotlight, o Windows 11 baixa automaticamente o papel de parede do dia, do Bing, e substitui o plano de fundo atual por ele. Funcionaria exatamente como você esperaria que funcionasse, ou seja, semelhante à maneira como o Spotlight funciona para a tela de bloqueio. Além da integração do Windows 11 Spotlight, a atualização cumulativa de, no caso de ontem, né, foi de ontem, você está assistindo esse vídeo, ela saiu ontem, essa atualização. Também faz alterações na experiência de verificação da proteção para a família. Da mesma forma, existem várias correções de bugs importantes, incluindo uma correção para um problema que travaria seus aplicativos ou tornaria a cópia de arquivos entre unidades mais lenta do que o normal. E bom que foi corrigido isso aqui, hein, pessoal. Eles ainda dizem aqui que, embora a atualização contém uma longa lista de correções e algumas melhorias na qualidade de vida, ela também inclui correções essenciais para mitigar falhas de aplicativos. Ele corrige um problema que fazia com que alguns aplicativos baseados no Net Framework, né, 3.5, falhassem logo após serem lançados. Da mesma forma, existem correções para uma tela preta, problemas de login e outros bugs. E aqui está a relação, aqui eles botaram pouca coisa, tá, pessoal? Eu vou deixar também o link aqui da página oficial da Microsoft, tá vendo? Aí você baixando aqui tem os destaques, né, e mais para baixo aqui, em melhorias, você vai ver aqui, ó, olha quanta correção. Então não perca tempo, atualize o seu. E para atualizar é simples, ó, você vai vir aqui no botão iniciar, vem aqui em configurações, Windows Update, Windows Update, se não aparecer aqui, você bota para verificar e aparecendo aqui, você tem que clicar para baixar e instalar, tá? Aí o procedimento é esse aí. Então não perca tempo, tá? Como você viu, vários erros, vários bugs foram corrigidos, tela preta, aplicativo, né, aquele negócio de aplicativo que não abria, do Net Framework, foi tudo corrigido nessa atualização aí. E sem contar esses novos recursos, principalmente a questão daí da área de trabalho, eu achei bem bacana. E você, o que você achou desses novos recursos, também o que você achou aí das correções, e Microsoft está no caminho certo? Eu acho que sim, né, está melhorando cada vez mais, e grandes são as expectativas aí, pessoal, para o final do ano. A nova versão aí, a São Vale 2, promete muita mudança, muita coisa aí que o pessoal reclamou, e eles ouviram, estão ouvindo, e vão fazer aí, e vão trazer essas melhorias para a gente. E você vai conferir todas essas melhorias e novidades aqui no canal BPV. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, para você não perder, não ficar por fora, tá? Olha, saiu uma atualização do Windows 10, só que não saiu via o Windows Update, uma atualização muito importante. Eu fiz o vídeo, está aqui, tá? Assista aí. Ela é secreta. No vídeo eu ensino como você faz para baixar e instalar essa atualização aí no teu Windows 10. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, e como de costume, você sabe, nos encontramos aí no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.